A Secretaria da Fazenda suspendeu por 60 dias critérios do Nota Paraná. A medida foi tomada depois que deputados e entidades questionaram os impactos da resolução, principalmente para as ONGs. O líder do governo na Assembleia, Roussein Bacri, falou sobre o tema. Eu transmiti a vossa excelência e a todos os deputados da casa, que conforme combinamos ontem, estivemos com uma comitiva de deputados, que, aliás, quase que dava para fazer uma reunião na Secretaria da Fazenda. Evidentemente que cada qual vai depois divulgar, mas tivemos uma boa conversa com o secretário da Fazenda e para ser bem objetivo para vossas excelências. Em relação ao tema que foi tratado, foi a questão da Nota Paraná, uma reclamação das entidades acerca de um decreto que limitava o valor e limitava também o alcance das notas, passando a ser municipalizadas. Todos nós entendemos que esse decreto não é bom e o secretário, atendendo um pleito dos deputados aqui da nossa base, aos quais eu quero parabenizar, mostrando a força dos deputados, mostrando a união, a luta, o papel fundamental que o deputado tem na vida da sociedade e isso precisa ser divulgado. Então, eu quero parabenizar aos nossos deputados da base, porque o secretário autorizou a criação de um grupo do trabalho e suspendeu por 60 dias esse decreto, portanto, ele não tem validade e nos próximos 60 dias será feito um trabalho, um estudo para definir normas. Então, é esse o nosso papel. E assim será, quando for discutir agora, na próxima semana, dois assuntos importantes. Um pleito dos representantes da Polícia Civil aqui, nossos delegados, que nós vamos levar até o nosso governador, e a outra questão em relação ao decreto do governo que regulamenta a questão do funcionalismo. Nós vamos tratar com bastante serenidade, com bastante respeito, como nós temos dado resposta a tudo. Eu, meus dois vice-líderes, Thiago Amaral, Adriano, nós vamos dar resposta a tudo. Essa vai ser a tônica aqui. Resposta política, resposta da tribuna, resposta com ações, resposta com resultados. Vocês podem ter, do líder do governo, essa certeza. E de cima, sempre, da verdade. Pode contar conosco. Tchau. Tchau. Tchau.